A Prefeitura de Marília divulgou que há 27 casos suspeitos de Covid-19 na cidade e o prefeito Daniel Alonso anunciou hoje estado de calamidade pública. O decreto começa a valer a partir de amanhã. O anúncio foi feito para um grupo reduzido de jornalistas no auditório da Prefeitura e transmitido ao vivo pela internet. Ao decretar estado de calamidade pública na cidade, a Prefeitura de Marília anunciou uma série de medidas restritivas. Dentre elas, o fechamento do comércio por pelo menos 15 dias, com poucas exceções. Fica autorizado o funcionamento do comércio em geral varejista ou atacadista, incluindo-se bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos do gênero de alimentos exclusivamente para atendimento de serviços de entrega, delivery, permitindo este em 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ao comércio de cunho essencial, em especial supermercados e farmácias, ficará estabelecido horário preferencial de atendimento aos idosos e pessoas inclusas no grupo de risco, devendo ser entre 8 e 10 horas da manhã. No que se refere a farmácias, poderão deliberar sobre o atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana. Espaços públicos onde poderia haver a aglomeração de pessoas, como o teatro e o bosque municipal, também permanecerão fechados. E está proibido na cidade o serviço de transporte de passageiros por meio de mototáxi. Taxistas e motoristas de aplicativo poderão continuar trabalhando, desde que façam a higienização interna dos veículos depois de cada corrida. Dentre as medidas consideradas mais enérgicas anunciadas, estão ainda o fechamento do terminal rodoviário intermunicipal de passageiros, do aeroporto e a interrupção por completo do transporte coletivo de passageiros em Marília. Apenas serviços considerados essenciais estão autorizados a continuar funcionando. Eu entendo que muitas pessoas que dependem do transporte coletivo vão precisar ver uma outra alternativa, ou a bicicleta, ou a sua própria moto, ou o seu próprio carro, ou pensar junto com cada empresário uma solução. Talvez as próprias empresas ofereçam esse transporte, uma vez que esse funcionário é importante para a sua produção. Durante a coletiva, também foi explicado o motivo da demora na divulgação dos resultados dos exames de pacientes com suspeita do coronavírus. Segundo o boletim mais recente, já são 28 casos em análise na cidade, e nenhum confirmado. A gente colhe a amostra, manda para o Adolfo Lutz aqui, que é o central, e depois vai para um central em São Paulo. Então a gente a condiciona em uma temperatura adequada, e isso vai para São Paulo. A estimativa era de 5 a 7 dias, no começo da transmissão. O que tem acontecido, foram muitas coletas em São Paulo. Eu mostrei um dado hoje epidemiológico, no começo da transmissão em São Paulo, onde realizaram muitas amostras sem vínculo epidemiológico. Isso acabou com uma lotação de exames, e hoje a gente está com os 28 pacientes que coletaram a amostra, eles estão represados, e a gente não tem agora uma estimativa. Segundo a coordenadora da vigilância epidemiológica, o município conta com 50 postos de saúde, duas unidades de pronto atendimento e três hospitais, onde leitos já estão sendo reservados para o atendimento dos casos mais graves, se isso for necessário. Além disso, os pacientes que apresentaram os sintomas da doença e estão em isolamento domiciliar, estão sendo monitorados diariamente, para garantir a eficácia nas ações de controle do contágio do coronavírus na cidade. Então a gente pergunta isso também, como que é ficar em casa, a rotina, e eles falam para a gente que não aguentam mais ficar em casa, que parece que eles estão presos, e a gente dá um conforto do jeito que a gente pode dar, que é uma medida preventiva, que ele está salvando pessoas, e é isso que a gente tem feito. Ao anunciar medidas restritivas à circulação de pessoas na cidade, o prefeito Daniel Alonso também lançou uma campanha de conscientização no site e nas redes sociais da prefeitura. Pediu apoio de empresários da região para a compra de novos equipamentos para os hospitais e disse que fará remanejamentos no orçamento do município para garantir os investimentos necessários no combate ao coronavírus.